Olá, voltamos aqui então com a nossa última aula do nosso curso de Adobe Premiere CC. Espero realmente que você tenha gostado do curso, que tenha feito bom prefeito de todas as aulas, das explicações que eu dei para você. Desculpa alguma coisa minha forma de falar, às vezes eu falo rápido demais, mas é importante que você tenha gostado e aprendido e principalmente você tenha usufruído, usado, utilizado de todas as técnicas que eu mostrei para você aqui. Certo? Então assim, a maneira com que você faz a edição, você vai encontrar a sua própria maneira de editar, mas é importante que você saiba realmente utilizar esses recursos, talvez alguns recursos você nem vai utilizar, mas é importante que você entender os modos de edição, os modos de edição de áudio, os modos de monitores, que você tem um monitor de saída e um monitor de entrada, ok? A fazer, fazer, fazer marcação de marquee, marquee out, tanto aqui como aqui, saber configurar aqui, saber colocar botõezinhos se você precisar ou não aqui, saber trabalhar a questão das transparências das camadas, certo? Dois cliques aqui para a camada, saber utilizar todos esses recursos dos keyframes, saber utilizar esses recursos aqui de work area bar para você exportar, saber renderizar, poder assistir, controlar volume, seja por aqui pelos keyframes ou pelo painel de volume, trabalhar transparência, certo? Tanto pelos keyframes daqui, como aqui em cima, pelo motion, aqui opacidade, os modos de opacidade, a questão da posição, escala, a questão do motion, todos os efeitos de vídeos de áudio que eu mostrei para você, a questão das transições, as ferramentas, as principais ferramentas de edição aqui, aqui em cima também, utilizar os marcadores para você inserir comentários, exportar o formato certo de vídeo que você vai trabalhar depois e vai assistir, não adianta, né? E no início, tudo você precisa fazer um laboratório, você precisa fazer um teste para ver se depois que você exportou, você ficou certinho ou não. Saber utilizar o VU aqui de saída, enfim, todos os recursos que eu ensinei para vocês. São 80 vídeo-aulas, então, em que realmente eu espero ter passado para você um pouco do meu conhecimento aqui dentro do Adobe Premiere. Como eu falei, são 18 anos, 19 anos utilizando esta ferramenta, certo? Então é isso aí, grande abraço, prazer ter você aqui comigo e vejo você agora, quem sabe, num próximo curso.